É português com muito orgulho. É um homem do Norte, mas curiosamente foi buscar a inspiração para o seu nome artístico a um americano, um explorador do Oeste Selvagem, que foi um dos primeiros heróis populares dos Estados Unidos. A culpa, provavelmente, foi de uma série de televisão que viu na infância. Nessa altura, passava o tempo a brincar na rua, a jogar à bola, a esfolar joelhos, até que a mãe foi com o tio, que era fadista, comprar-lhe a primeira guitarra. Essa guitarra de iniciação era quase do seu tamanho e não lhe ligam muito. No entanto, como o pai fazia parte do cor da igreja, foi para lá tocar guitarra e aprendeu o essencial. Aos 16 anos criou a sua primeira banda mais a sério, os Bad Legacy. E de há uns tempos para cá, tem um novo projeto, Owen, que são as iniciais de Out With A New. O novo tema é uma homenagem ao seu avô e a banda quer doar 50% do valor das vendas à Liga Portuguesa contra o Cancro. O Daniel Boone é o convidado do Carlos Bastos no Musica.pt. Já sabe quem é que é o meu convidado hoje? É o Daniel Boone, que é um dos elementos, eu não sei como é que é dizer, do Zohan ou do Ohan. Como é que será o nome exato para o projeto. Daniel, olá. Olá. Como é que prefere, plural ou singular? Plural, se mostre a ver, né? Plural, Luz. Luz. O Ohan. Ok. Então vamos lá aqui por partes. Primeiro vamos aos nomes, ok? Vamos lá aqui primeiro aos nomes, que é para ver se a gente se entende aqui nisto. Tens alguma ligação especial aos Estados Unidos? Não, só mesmo musicalmente. A minha cultura musical desde pequenito, os meus pais poderão ouvir música sempre americana. Sim. Então e o Daniel Boone é porque a única referência que eu tenho, se bem que tem mais um M. Exatamente. É o homem da fronteira, não é? Era o homem que desbravava caminho na América. Exatamente. Era daqueles que, era caçador, era pioneiro, pronto, era daqueles que chegou lá às terras distantes na altura, era distante, era o Kentucky, ainda não havia fried chicken nem nada que se parecesse, era mesmo território selvagem. E a inspiração veio daí? Sim, eu até vi aquela série que dava na televisão. Sim, sim, sim. E depois surgiu como, eu escrevi uns temas e tive que registrar os temas na SPA na altura, a primeira banda que tive, e então correu-me para o Daniel Boone. E olha, e ficou... E ficaste, estás batizado. E Ohan? Ohan, não sei se sabes, por acaso também é engraçado, não foi a vossa ideia, mas Ohan também é o nome de um grupo étnico, do norte da Nigéria. Pois, não sabia, mas... Agora ficas a saber. Mas não é isso, é Out With A New. Exatamente, é só as iniciais de Out With A New. É que não... E eu fiquei também a pensar, porque vocês não escolheram Out With A New, não é? Não, não. Não é fora com o novo. A New. Out With A New. New. Porquê? Isso até foi a ideia do baterista na altura, o Miguel Peixoto. Isto agora vamos descodificar, não é? Para quem fala menos inglês, vamos lá descodificar. Sim, nós também falávamos menos que o falamos agora inglês, não é? Mas foi aquela ideia de, ok, vamos fazer aqui algo novo, pelo menos para nós, não é? E decidimos então que íamos jogar fora algo novo, ok? Traduzido à letra, não é? Out With A New. Something New. Ok. Por aí. Portanto, foram andando, foram andando, e depois ficou, e depois acabamos por utilizar Só as iniciais. As iniciais, exatamente. Porque ocupava muito espaço. Não, isto é muito grande dizer. O One, sua logo. Sim, eventualmente é mais fácil, não é? Pronto, optamos por dizer O One em vez de Out With A New, mas continuamos a chamar-nos Out With A New. Vocês, já andam por cá uns tempos, não é? O primeiro álbum foi... 2014. A Now You, não é? Depois Sweet Symphony foi o segundo. 2019. 2019. Físico, porque em 2017 lançamos o Sweet Symphony digital, não é? Depois em 2019 já teve mais temas compilados na versão física do álbum. É um caminho cada vez mais percorrido também, não é? O digital é daquelas coisas. Sim. O físico é sempre o físico, mas na verdade as vendas e o chegar a mais gente, cada vez mais é o digital também. É o digital, é. E nós notamos isso pelas plataformas, não é? Quando começamos a ver onde estamos a tocar, não é? É de países, não é? E se fosse físico não tocávamos em nenhum desses, não é? Então e agora? Agora estamos no caminho de lançamento de faixas para o que virá a seguir? O que virá a seguir a gente nunca sabe, não é? Isto ser música emergente ou independente é complicado. Mas é sempre o gosto de fazermos música e já quero lançar outro single este ano e já estamos a preparar isso. Pode ser o início de outro álbum ou pode ser o início de mais um single e depois mais um single, mais um single. Sim. Porque por vezes, isto é a minha opinião já também, bandas assim, dependentes, por vezes não faz muito sentido lançarmos um álbum de 10 canções, por exemplo, na realidade as pessoas vão ouvir só uma ou aquela que temos dinheiro para investir mais, não é? Para fazer um videoclipe, para fazer promoção e às vezes é melhor irmos fazendo singles, não é? E vamos mostrando por completo esse mesmo single às pessoas, com videoclipe, com promoção. E é uma ideia também que cada vez mais é aquilo que se está a fazer, porque um investimento é o outro, não é? Um investimento em um álbum também é o outro e não há nada que te impeça de poder lançar três ou quatro singles e depois achares que, ok, tenho aqui material se calhar para, agora sim... Para compilar um álbum. Exatamente, para ter um álbum. Olha, vamos falar de Thief, que é a primeira música que vamos ouvir, que foi escrita em homenagem ao teu avô, que infelizmente já faleceu, vítima de cancro. Sim. E vocês têm uma coisa muito bonita, não é? Porque, tanto quanto percebi, a banda quer doar 50% do valor das vendas deste single à Liga Portuguesa contra o Cancro, que é sempre uma iniciativa muito meritória de saudar, mas isto começou ainda com o teu avô vivo, não? Não, isto começou depois do meu avô partir, assim, o meu avô já partiu há muitos anos, não é? E eu fiquei sempre, ficou sempre aquele toque dentro de nós, sempre bater no tipo pica-pau, estás a ver? Sempre, sempre. Porquê? Porque eu na altura teria uns 16, 17 anos e não tive coragem, porque ele passou os últimos meses connosco aqui no Porto, por causa de ir sempre para o hospital, não é? E eu nunca tive coragem de lhe dizer coisas simples, tipo, como é que é, vamos levantar a cabeça, está tudo bem? E ele sempre olhava, sempre super educado, e como a gente tinha que o ajudar a levar para o hospital, e ele sempre pedia desculpa, sempre pedia desculpa, e eu nunca lhe consegui dizer essas coisas básicas, não é? É normal que as pessoas, sei lá, se calhar nem, podem gostar de ouvir ou não, mas quer dizer, que faz parte da gente dizer, não é? Eu nunca lhe consegui... Mas se calhar só nos apercebemos disso, se calhar mais na idade adulta, não é? Pronto, foi o meu caso, e a partir de que comecei a crescer e começou cada vez mais a bater-me isso, que eu tenho que fazer um tema, tenho que fazer um tema, tenho que fazer um tema. Por isso é que eu costumo dizer que, no fundo, um bocadinho as palavras que ele devia ter dito, quando ele cheguei a dizer. Foi nesse sentido, não é? E pronto, porque gostava muito dele também, não é? Aliás, foi com ele que aprendi os primeiros acordos na guitarra, que ele tocava muito bem guitarra também. E este ladrão, este Sith, é a doença? Exatamente. Esse ladrão que nos rouba sempre alguém que nos é querido, não é? Logicamente, é a doença. Então, se calhar, melhor é ouvirmos, não é? Vamos ouvir-te e cada um que te disse as suas ilações. Fifth, ao ano da Renascença. To God you pray When you find the pain To see your face Does change it all It's all I need You know And all you need Is to know Memories Embrace it all You will begin again In this no man's land With no broken thoughts You just recall your past As if it was a flash To everyone Please don't give up Please don't give up Never give it up One rise or fall One rise or fall May change it all I praise you I praise your life I'll stand You're too young You're too young You're too young To die my friend As if it was a flash As if it was a flash To everyone All that comes from You're too young I'll see you You're too young You're too young You're too young I'll see you You're too young To the wicked Recall your past As a flash To every moment So keep all the joy In your heart Hoje o meu convidado é o Daniel Boone Ele faz parte dos OAN E os OAN são três, não é? Sim, somos três Quem é que falta aqui? Falta aqui o Miguel Peixoto na bateria E o Joel Maia no baixo E vocês conheceram-se há muito tempo? Já, já há uns aninhos Já não vem de agora Não, já vem desde a terra e idade Que a gente se conhece Mas eram amigos de infância, de adolescência Ou foi uma coisa que aconteceu mais tarde? Somos amigos de, digamos assim Dos primeiros passos que começamos a dar na música Ou nos segundos passos, nos primeiros não direi Mas, tipo, conhecemos com 19, 20 anos Por aí Quais foram os primeiros e quais foram os segundos passos? Os primeiros passos, eu tinha uma banda Que se chamava Bad Legacy Tinha para aí 16 anos Ou seja, de jane Depois dos segundos passos Foi quando Foi quando conheci o Miguel Peixoto E pensamos Pensamos fazer algo Esse tal trabalho, algo novo Que esboçamos OAN Que depois ficou na gaveta E deixamos a música outra vez Durante meia dúzia de anos E depois só em 2014 É que retomamos Esse trabalho Curiosamente Foi quando conheci Em 2013 conheci o Kiko Serrano O produtor Sim Já trabalhou com a Varanhosa, por exemplo Ele é responsável pelos vossos dois primeiros, não foi? E pelo Thief também Para os singles Ah, foi? Ok Portanto, vai pôndo a mão Sim E muita qualidade Também Muita preocupação com Com os vídeos Sim Eu acho que estou Que estou bem entregue com os vídeos O Alberto Almeida Que os faz Acho que ele tem É um artista Para a imagem E tentamos fazer sempre Como digo Com as possibilidades que temos Que não são muitas Tentamos fazer um Uns clipes que fiquem dignos De serem clipes Custa tudo muito dinheiro, não é? Custa tudo muito dinheiro Tudo custa muito dinheiro Eu sei que é o problema Pois Mas ainda assim Hoje Já conseguimos aceder a coisas que Há uns anos Era quase uma produção cinematográfica Era uma coisa quase impossível Sim, claro Custava mais, não é? Sim Hoje, felizmente Não vou dizer com o telemóvel Mas já há quem consiga fazer coisas Verdadeiramente interessantes Também com o telemóvel Claro Portanto, já diminuímos aqui um bocadinho o custo disto Vocês Tens uma Uma base muito sustentável No Porto É onde dirias que Tens neste momento Uma base maior de fãs Ou lá por fora Já já começam a forar muito lá para fora É sim Lá para fora Onde a gente nota que tem fãs É nos plays do Spotify Apple Essas coisas, não é? Porque na realidade fãs Quem é que descarrega mais? É mais para o norte Ou para o sul da Europa? Não, neste momento Estados Unidos É o que está a descarregar mais Curiosamente Depois Portugal aparece em terceiro ou quarto E depois também tem bastante Europa Mas depois é curioso Que passamos na China Sei lá Vietnã Eu não sei como é que a gente faz Ah lá Devem-se ter enganado Ou coisa do género Não, é divertido Nós pensar como é que chegamos ao outro lado Porque também Quer dizer A língua é mais ou menos universal E para mal dos nossos pecados É apenas não ser o português Eu já Deixa-me Desculpa interromper Só para dizer uma parte Eu comecei Nos Bad Legacy Antes de começarmos em inglês Que na altura não era bem inglês Mas pronto Comecei a cantar em português Não é? Só que Infelizmente Não é a minha cultura musical Sim E também entendo Que eu em português Fico mesmo Muito azeiteira a cantar Ok E soa-te melhor Soa-te melhor Pelo menos o inglês Soa Eventualmente Também por causa De ser a minha cultura musical Também é muito aí As tuas influências Bem todas daí Pronto Mas mesmo Mesmo o timbre da minha voz Muda completamente Porque eu fiz aqui Há cerca de quatro anos Uns cores para uma banda Para os Mundo Secreto Sim Que até é uma banda Interada com hip-hop E o meu produtor Que é o mesmo produtor deles Convidou-me para fazer uns Os backing vocals Certo Para uma música O coro Sim Que era aquele Que ele cantava também Com um artista brasileiro E pronto E é cantado em português E nós tínhamos que cantar O refrão Tipo coro E eu a primeira reação Quando fui fazer o meu take E comecei a cantar E virei-me para o Kiko E disse Equalizei o microfone Porque isto está horrível E ele começou a se rir Do outro lado a reagir Ele riu-se para mim Estás a rir porque Ele riu-se Ele disse Não O microfone está super equalizado Estás a cantar em português E depois estava lá A minha professora De voz Inês Vicente E que confirmou Eu disse Não É a forma Completamente diferente De cantar A própria forma Que a gente faz Não é com a língua Sim É diferente de português Para o inglês Eu fiquei assim A olhar para eles Com cara de parvo E depois cantei Um bocadinho em inglês E de facto Aquilo já te suava Doutor Barão Não Completamente Eu Que situação Não tinha essa realidade E pronto E daí eu dizer Que o português Ainda há dias Estava só A brincar lá Com os meus colegas E de facto O português Não gosto de ouvir Porque fico muito azeiteiro Ok Ok É uma boa justificação É uma boa justificação Como é que se vive Da música em Portugal? Como é que tu vives Da música em Portugal? Melhor dizendo Como é que eu vivo Da música? Vivo da música Alimentando a minha alma Não monetariamente Vivo da música Porque adoro fazer O que faço Trabalhas notário? Não Por acaso não Consegues dedicar-te A 100% à música? Sim Estou dedicado A 100% à música Já trabalhei Curiosamente fui Vendo de automóveis Na Toyota Curiosamente Mas dos sérios? Dos sérios Sim Dos sérios Nós vendíamos carros novos Tínhamos que ser sérios Não Ok Portanto Trabalhei 15 anos E também gostava De que fazia Mas não me comprometi Aliás Por isso é que voltei à música Porque Tinha sempre aquele bichinho A chamar-me Chegava à casa Tinha o piano Tinha as guitarras na sala Sim Aquele outro preenche Alba Era um trabalho Precisavas de levar dinheiro Para casa ao fim do mês Sim Pronto E que me deu Uma certa Autonomia Agora para poder Também agora Ir levando As coisas E também Infelizmente Vou fazendo algum Dinheiro com a música Para subsistir Pelo menos Mas de facto É complicado Já sabia que era complicado Mas que Se eu morrer amanhã Morro completamente satisfeito E a vidação dos dias A gente tem que Tem que fazer aquilo que gosta Porque senão também Não andamos aqui a fazer nada É esse o espírito O Daniel Buna É o meu convidado hoje Ele é um dos elementos Dos OAN E vamos ouvir mais música Vamos ouvir esta Por exemplo O Daniel Buna Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mãe 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 Tivemos que aceitar os factos, não é? Que remédio, exatamente. E, na realidade, paramos completamente. O que também fizemos mal. Não nos soubemos reinventar com... Mesmo à distância, não? Exato. Não nos soubemos reinventar. E houve bandas que, de facto, ou bandas ou empresas, etc. De outros ramos que se conseguiram reinventar. E nós, nesse aspecto... Faz aqui a minha culpa, não é? Também não contribuiu nada para isso, não é? Ficamos assim, como é que eu ia dizer? Apáticos. Exato. Ficamos apáticos e aceitámos e ficamos tipo ok, agora vamos parar. E foi isso que fizemos, infelizmente. Claro que eu ali em casa fui fazendo alguma coisa, não é? Tipo... Criei o cifo, não é? Sim, pronto. Já, ok. Mas andas agora... Sentes que andas agora a recuperar? Andas agora a correr atrás do tempo perdido? Já pensei nisso, mas nem quero pensar... Sim, porque para já, ponto um. Não adianta pensar nisso. Sim. E depois, o que eu queria era gravar um single e que o single ficasse bom. Que, acima de tudo, quando eu digo bom é bom para mim, não é? Ok? Pronto, o meu objetivo é eu ficar satisfeito com... Com o resultado final. O resto nunca sabemos, não é? O resto está sempre nas mãos do público. E esse é esse o sucesso que eu me proponho. E agora já estou a pensar noutro, não é? Já quero fazer... Já tenho... Aliás, já apresentei ao meu produtor e o meu produtor, em vez de um, pedi-me três, não é? Diz-lhe para poder escolher. Ela é assim, finta-me sempre, não é? O que é bom, o que é bom, porque tu às vezes até podes estar mais virado para uma coisa e de repente ele descobre outra coisa ali. Claro, claro. O princípio é que, claro, quando fazemos um trabalho queremos fazê-lo tão perfeito quanto possível para nós. O que é que sai depois, não é? Depois de aberto o melão, não sabemos. E se aí, de repente, há uma faixa que achas que... Ah, ok, está bem. E é aquela que se torna num grande sucesso e outra que deu um trabalhão e que tu achas que está ali a obra-prima de todos os tempos, a maior de sempre e ninguém liga nenhuma àquilo. Claro, claro. Se alguém soubesse como resolver esta questão estava com muito dinheiro, não é? Nesta altura estava com muito dinheiro. Sim, isso não há fórmulas secretas. Por isso é que eu digo, a gente tem que fazer aquilo que gosta e depois, como é que acontecer, acontece isso. Porque se não há fórmulas secretas... O que achas que falta neste momento ao ano para chegarem mais gente? Ou será que nunca vão chegar a um público muito vasto? É assim, a gente não conseguiu chegar a um público muito vasto a culpa é nossa, não é? Pode ser um género, pode ser... exatamente aquilo que tu queres? Queres um estilo de música mais alternativo, menos mainstream? Não, eu não encaro assim, porque é assim, todos os estilos de música têm saída. Nós temos de chegar ao público certo, não é? Logicamente que para chegar ao público certo às vezes é preciso mais ajudas aqui, ajudas ali, não é? Portanto, se a gente não consegue, a gente tem que encarar começando o clube para nossa. Ou por um motivo ou por outro, não interessa agora estar aqui a dizer porquê, não é? Agora onde a gente pode chegar é uma incógnita também, não é? Era isso que me estás a perguntar, não é? Até perdi-me um bocadinho. Não, porque nós temos um mercado curto, não é? É assim, nós temos um mercado curto para também os artistas que temos, porque nós temos excelentes artistas, não é? E quando eu digo excelentes artistas, não estou-me a referir àqueles que toda a gente conhece, não é? Que também, eventualmente, também há bons artistas em terço. Eu estou-me a referir àqueles excelentes artistas que nem eu próprio conheço, não é? Bem, muito... Nós não somos melhores nem piores que outros países. Nós temos excelentes artistas, não é? E às vezes basta dar-me um passeio... Eu não sei como é que é em Lisboa, mas aqui no Porto basta ir passear para as ruas do Porto e vermos altos artistas a tocar na rua. A gente diz, quem é este fulano, não é? Ninguém conhece, não é? E tens também, igual. E também... Então, se não quiser sair de casa, também podes procurar um bocadinho para o YouTube e também vais descobrindo e vais se aprendendo também, não é? Pois, mas isso já é mais difícil as pessoas, as massas fazerem isso, não é? E procurar, não é? Mas, por outro lado, depois, de repente, aquilo viraliza e chega muito mais gente, não é? Sim, isso é. Podes estar ali no metro, está bem que passa por lá muita gente, mas dos milhares que passam por lá, se calhar dois ou três é que tomam atenção. De repente, a coisa fica viral e já tens muito mais gente a ouvir e a descobrir coisas novas. Tu ainda sais muito de casa para ires à procura, para ires beber à fonte, para ires a bares, para ouvir os concertos, para descobrir coisas novas? Não, não. Eu, assim, eu gosto mais de sair e às vezes ir ver um concerto do que ir a bares. Porque, ultimamente, os bares, o que é que eles querem? Covers. Então, a gente vai ver uma banda a um bar e vai ouvir músicas dos Queen e dos... Por isso, eu prefiro ouvir os originais, não é? Portanto, às vezes prefiro ver um concerto até mesmo aqueles concertos às vezes das festas das cidades, quando as câmeras bem e bem apostam em bandas... Aquele dia que não há aquelas mega-bandas portuguesas, não é? Que apostam em bandas mais pequenas. Eu gosto às vezes de ver esses concertos, porque às vezes aparecem bons artistas também, não é? Não quer dizer que também não gostem de ver uma banda super conhecida portuguesa, logicamente, não é? E o meio musical, como é que é? Há uma movida boa, nesta altura, no Porto? Há muita gente que não vai aparecer com coisas diferentes também. Acho que sim, todos os dias, não é? Como diria o Miguel Peixoto, o baterista da banda, Porto é um viveiro de músicos, não é? Não é só de músicos, sim, sim. As grandes cidades têm até esta... Mas a Lisboa começa tudo, não é? A gente é a capital, não é? Não sei, não sei. Não sei porque eu... Seria se nós não tivéssemos gente a aparecer do Alentejo, ou da Madeira, ou de Leiria, ou de Coimbra. E tens, não é? Pois, todo o lado. E tens. Portanto, é natural que Lisboa e Porto, são grandes cidades, é natural que pela quantidade também possam furar mais. Sim, e depois tudo se passa... Mas acho que é tudo muito mais democrático hoje em dia. Tenho a ideia que o acesso às coisas é mais democrático. Sim, porque também, assim, antigamente a gente queria que a nossa música passasse em algum sítio, tinha que ser a Rádio Nacional, ou uma Rádio Local, ou uma Televisão Nacional, não é? Atualmente nós temos a própria televisão, nós temos um YouTube, um canal que podemos criar e fazemos a nossa própria programação. Por isso é que passámos na Indonésia agora. Claro. Por isso não passámos. Portanto, os músicos agora, de facto agora pode ser mais indústria, mas temos mais facilidades nesse sentido. É mais barato, como tu disseste, e bem fazer um videoclip. E investes, não é? Porque tu tinhas o single e não tinhas grandes bandas, aqui há uns anos, das maiores de Portugal, e depois não tinham um vídeo para acompanhar determinadas músicas. Pois. Hoje, qualquer iniciado tem o videoclipo para acompanhar. É, nós, nós fizemos, não é? Pois é. E faz a diferença toda. Que não é evidente. Sim, claro. Olha, o nosso tempo vai fugindo, mas queria te dizer que gostei deste som, gostei muito de teres passado por cá. Obrigado. E quero mandar um abraço ao resto do pessoal do Zohan. Nós estamos cá. Quero ser entregue. Mas tu tratas disso, não é? Ó Carlos, eu também queria agradecer a oportunidade que tu e a Rádio Conhecência nos deram. Como uma grande rádio, portanto, nós sabemos reconhecer o quão difícil é e obrigado por esta oportunidade de nos deixares mostrar um bocadinho a nossa música e de ajudá-los a passar a mensagem, especialmente deste tema Thief. Thief. Volta a notícia que 50% do valor das vendas deste single são para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Thief. E pronto, isto também foi só para provar que Lisboa e Porto afinal podem estar mesmo aqui ao lado. O Daniel está no Porto e eu estou em Lisboa, mas é como se estivéssemos aqui ao lado. Um grande abraço, Daniel. Um abraço. Obrigado. Daniel Boone dos OAN. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I will scream your name Never stand I will be your man For all eternity You're my sweet symphony So let's all think Now I touch your face And let's all scream For a better place So now I make peace with my heartache